Se embora morena, agita essa galera menina Com tanta beleza, no passo do trevo, esquece a tristeza O galão no Guinness, mais de um milhão O trio na avenida agita a multidão Morena no passo, com pouca roupa Galera vibrando, que coisa louca Me abraça no peito, me enrosca no teu corpo suado Pensa com os olhos, morena me mostra o teu beijo molhado No carnaval, no pique total, até quarta-feira Em plena polia, descendo a ribeira Acerta o compasso, lá vem Pitombeira No carnaval, no pique total, até quarta-feira Em plena polia, descendo a ribeira Acerta o compasso, lá vem Pitombeira Segura! Se embora morena! Eu se visitei com tanta beleza No passo do trevo, esquece a tristeza O galão no Guinness, mais de um milhão O trio na avenida agita a multidão Morena no passo, com pouca roupa Galera vibrando, que coisa louca Me abraça no peito, me enrosca no teu corpo suado Fecha com os olhos, morena me mostra o teu beijo molhado No carnaval, no pique total, até quarta-feira Em plena polia, descendo a ribeira Acerta o compasso, lá vem Pitombeira No carnaval, no pique total, até quarta-feira Em plena polia, descendo a ribeira Acerta o compasso, lá vem Pitombeira Arrebenta, galera do Duda Vem, me abraça no peito, me enrosca no teu corpo suado Fecha com os olhos, morena me mostra o teu beijo molhado No carnaval, no pique total, até quarta-feira Em plena polia, descendo a ribeira Acerta o compasso, lá vem Pitombeira No carnaval, no pique total, até quarta-feira Em plena polia, descendo a ribeira Acerta o compasso, lá vem Pitombeira E vamos embora